Olá gente, a gente tá no apartamento de Marcelo, o nome é Isabel Velho Agora por aqui a gente vai andando pelo apartamento A gente vai mostrar o apartamento todinho A gente vai andando aqui, o apartamento A gente vai andando mais um pouquinho por aqui Olha, aqui a cozinha de palito O que é isto? Não sei o que, mas não vou aprender E isso aí Tá quebrado Tá quebrado esse daqui, a gente vai mostrar agora Peraí as imagens do próprio do Enio E os quatro, você vai saber bem A gente já gostou Pega vassoura pai, vassoura Não, é só uma vassoura velha e vai encostar Ah, é isso Não, é só uma vassoura 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 Não, é só uma vassoura